Música Nota Games de volta Agora sim Vamos que vamos grisada Mais um vídeo de PES Mobile Desculpa por não ter trazido aí Master League hoje Desculpem por não ter trazido aí também o patch Que muitos devem estar perguntando Cadê o patch do Xbox 360? Grisada eu baixei Tentei fazer funcionar Não consegui ainda Logo que eu consegui fazer funcionar o patch Eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? E a Master League eu o trazei em função disso Porque eu excluí o outro patch E tentei colocar esse Porque eu queria fazer a Master League Continuar a Master League já com o patch novo inserido Mas já que não deu Vamos continuar então aqui com o PES Mobile Eu consegui mais um empresário hoje Que é o empresário do Romário, né? Como todos sabem Então gurisada Vamos tentar abrir novamente Aí o empresário pra colocar ele Pra tentar tirar ele na verdade, né? Porque eu não tirei ainda E muito obrigado pelo feedback do último vídeo Caramba, temos mais de 5 mil visualizações Em menos de um dia Então muito obrigado mesmo Vamos agora Antes disso Vamos trocar aí Agora o pessoal me ajudou aí nos comentários Como é que troca o número das camisas dos jogadores Então primeiramente do Ibrahimovic Entrei aqui Peraí que Peraí Time Alterar o time Alterar De editar números do jogador Tá aqui É bagaça Tá aqui Aham Vamos botar então aqui Só ir pro Ibrahimovic, cara Pra Ibrahimovic botar ele com a Com a 10 Talvez Com a 10 Ele com a 10 E o Insigne Não Pera Insigne vai com a 8 Insigne tem cara de camisa 8 É isso aí Esses maluco aqui Tô nem aí Com os números deles William 24 não, né William Podia ser uma 7 Talvez Não, 7 é o Fabregas Hum Talvez 17 Então 17 aí, Fabregas Fica feliz com isso Ramiro camisa 11 Ramiro Podia ser o Insigne com a 11 E o Com a 8 Com a 11 E o Ramiro com a 8 É isso aí Não Não Que eu sela Salva Salva Ele não salvou, velho Ah, salvou Beleza Salvamos então as informações Mano, agora vamos tentar tirar o Romário, velho Não Antes ainda Eu vou fazer outra coisa Eu vou tentar É treinar meu time, cara Praticar Não, não é praticar, rapaz Não é praticar, não Meu time Treino Ah, vamos botar no Ibra aqui O Ibra, cara É um É um mito, tá ligado É um mito Tanto no 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 Pass Mobile Como no Pass de Do 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 PS4, tá ligado Ibra aqui, mano Deus o livre Vou botar os dois Não dá mais pra usar nele O Ibra já acabou Já tá evoluído demais A gente tem que Ter um preparador de quebra de limites Que daí a gente consegue Botar além Daqueles 30 ali, né Então Vou botar no Ibra Então, velho Vamos que vamos, Ibra Vamos evoluir, Ibra Vamos que vamos, Ibra Vai evoluir Vai evoluir Beleza Bolão Beleza Ok Tudo sereno Cara Agora é a hora Empresário especial Empresário especial, grisada Me falaram pra tentar De uma forma Dar dois segundos E apertar Então eu vou tentar Dessa forma Que o pessoal falou Vamos que vamos Vou tentar então Um Dois Ah, a bolinha preta ali Velho Ah, passou Cara Se eu tivesse feito Em um segundo Teria dado Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando nisso Que bagaça, mano Que bagaça Gurizada Se vocês conseguiram O Romário Deixem aí nos comentários Porque, cara Sinceramente Eu não tô conseguindo De jeito nenhum E tem muita gente Que eu tô vendo Que não conseguiu Também Então, cara A gente tem até Acho que tem uma semana Pra gente tentar o Romário E sempre que eu conseguir Juntar uma moeda E tiver um empresário Eu vou tentar E vou trazer aqui pra vocês E quando eu lançar Pros consoles também Na quinta-feira Quando eu sair Eu vou tentar no Play 3 No Xbox 360 No PS4 No PC Eu vou tentar em tudo, gurizada Pra gente tentar Trazer o Romário Pra gente fazer uma partidinha Com o Romário, cara Então é isso aí, gurizada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês conseguiram o Romário Deixem aí nos comentários Não se esqueçam De me seguir Lá no Twitch Primeiro link na descrição Lives Quase todos os dias Estão sendo feitas Apenas lá Beleza? É isso aí Um forte abraço a todos Também não se esqueçam De apertar e inscrever-se Aqui embaixo E também deixar o like Que fortalece Demais, gurizada Beleza? O vídeo vai ficar Meio, vai ser Meio curto hoje Porque hoje Era pra ter sido O vídeo do PET Do Xbox 360 Como eu fiquei muito Na função E não consegui resolver Não consegui gravar Então eu tive que trazer Qualquer vídeo aí Mais curto Pra vocês Então foi esse vídeo Tentando trazer o Open Ball Infelizmente Mais uma tentativa Fracassada De ter o baixinho Romário No nosso time Então é isso aí Um forte abraço a todos Falou, um abraço E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí